La Forteza, restaurante e pizzaria. Variedade de sabores que só o buffet do La Forteza proporciona. Para o seu almoço, monte seu prato como você mais gosta. Escolha as saladas, as opções nas cubas quentes, grelhados feitos na hora e sobremesa cortesia. À noite, escolha sua pizza. São mais de 60 sabores e ainda contamos com um cardápio de massas, carnes, risotos, porções e laminutas. Tudo isso num ambiente agradável, diferenciado, e mezanino com sinuca, na hora da fome, já sabe. La Forteza, restaurante e pizzaria.